Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, assim, assim Ou se vai? Ou se vai? Ou se vai? Eu vou parar pela biola, assim, assim E vou trazer você pra mim, vou se Vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Te dá muita pressão, então martela Ou se vai? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar? Eu vou passar cerol na mão, assim, assim Vou트가 mais de mão, assim, assim O quê分? Obrigado.